Opa, gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o feat da IU com o J Park. Cara, gente, a gente ama muito esses dois. Muito. A gente, na hora que a gente ficou sabendo desse feat, a gente ficou extasiado. E na hora que o feat saiu e todo o buzz que gerou na internet, o fato que tá irritando muito essa música na Coreia, talvez vocês nem queriam esse vídeo, talvez vocês nem pediram esse vídeo. Mas a gente pensou, vamos trazer uma análise sobre, mas uma análise diferente. A não ser que você tenha morado embaixo de uma pedra nessas últimas semanas. Sim, o J Park e a IU fizeram um feat junto chamado Ganadara, que agora tá em primeiro lugar nos charts coreanos. O clipe tem mais de 10 milhões de views. E tá uma festa, sabe? Tá todo mundo comentando disso. E hoje a gente veio fazer uma análise sobre esperança. Afinal de contas, como a IU ajudou o J Park a realizar o sonho dele? Fica até o final pra você entender esse vídeo, porque esse vídeo tá muito especial e não tem um gancho específico pra você clicar. Você tem que só confiar na gente. Confia aí. Se você chegou nesse canal, já se inscreve, já comenta, já dá like. Passe em diante pra outros amiguinhos verem, porque a gente precisa crescer nessa internet. Sim, ajuda a gente a crescer também nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Rochinha, os TikToks. A gente tá em todo lugar, a gente domina essa internet. É só você procurar que você acha a gente. Inclusive, você tem que seguir a gente nas redes sociais, porque nós estaremos indo pra Las Vegas ver o show do BTS, Permission to Dance on Stage. Se você perder as nossas redes sociais, vai basicamente perder o show, porque a gente vai fazer live. A gente vai fazer live, a gente vai fazer stories, a gente vai fazer TikToks, a gente vai fazer tudo. Então vai seguir a gente nas redes sociais pra ficar por dentro dessa tour inteira. Bom, se você não sabe quem é o Jay Park, o que a gente acha muito difícil, ele é basicamente uma fênix do K-pop. Ele foi o líder do primeiro boy group da segunda geração da JYP, que foi o 2PM. E no auge da sua carreira no 2PM, por causa de um cancelamento absurdo, ele foi expulso do grupo. Mas ele deu a volta por cima e ele fundou várias empresas. Hoje em dia ele é super conhecido, super famoso, um dos nomes mais conhecidos do K-Rap. A gente tem perfil solo dele. E bom, a Yu, o que dizer? Pensa apresentações. É uma grande atriz, é uma grande cantora, sem sombra de dúvidas, a celebridade mais popular, mais relevante que a Coreia já produziu nos últimos 15 anos. Ela é, sem sombra de dúvidas, a maior dona do charts. Não tem uma pessoa que é sul-coreana, que não sabe quem é a Yu, quem é a Yijun. Ela é realmente o momento. A gente também tem perfil solo dela aqui, dona de hits como Lilac, 25, Palette. Enfim, ela é maravilhosa. Os dois são pessoas muito interessantes de acompanhar a carreira nos seus altos e baixos. Estão sempre ali tentando e vencendo, sabe? E esse feat 1 veio como uma surpresa pra todo mundo. Porque assim, se você for comparar o estilo de música que a Yu faz. A gente ficou assim, gente, como é que vai ser esse feat? A gente nunca imaginou que isso poderia vir a acontecer um dia. Então a galera ficou, ué, estão colaborando junto? Estão fazendo um feat? Como é que vai ser isso aí? Pra gente tentar entender como que esse feat nasceu, como que surgiu, A gente vai ter que voltar um pouquinho no passado Pra relembrar algumas das vezes que o Jay Park falou sobre sua admiração pela Yu. Ele nunca escondeu o quanto ele acha ela uma artista maravilhosa. Inclusive, no passado, ele já chegou a colocar ela como número 1 na sua lista de crushes. Como que ele foi de só admirar o trabalho dela e admirar ela como pessoa, a amigo dela, a parceiro musical? Como que rolou isso? Eles se conheceram através de amigos em comum e desde 2016. Ela, ela, já, né, manda mensagens pra ele, Pô, eu gostaria muito de colaborar com você. E assim que ele ficou sabendo que ela tinha algum interesse, Ele já mandou uma música pra ela. E ela até chegou a dizer assim, Cara, então, nós não somos uma dupla, a gente não é um grupo. Nós somos dois artistas solos que vão colaborar. Se a gente tiver oportunidade mesmo de colaborar, vai ter uma música. A gente não vai cantar junto por muito tempo depois disso. Vamos tacar pra acertar, vamos jogar pra acertar. Vamos realmente produzir uma música que seja a nossa cara? E basicamente tem uns 4 anos que eles têm conversado disso, De tentarem uma música juntos e foi só em 2020. E ele, ao pegar essa sample aí, nessa demo de Canadá, Mandou pra ela e falou, Cara, é isso. Eu acho que essa é a nossa música. E ela falou, eu acho que essa é a nossa música. E eles gravaram em 2020, mas nunca houve o tempo certo de lançar. Ou seja, eles estão sentando nesse record, Nessa música pronta há mais de 2 anos. E uma coisa interessante é que a Ayu chegou a ficar um pouco nervosa. Ela chegou a ficar receosa de que ela teria sido cortada do feat, Porque a música nunca era lançada. Gente, vocês têm noção disso? Tipo, ela que chamou ele pra fazer o feat. Ela que falou pra eles fazerem música. Ela que ficou aflita pra eles lançarem isso logo. E quem era o fã, quem admirava ela desde sempre? Era ele. Eu acho que eu acho que essa música não foi lançada. Ah, não. Eu acho que essa é a música. 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 Gente, o Jay Park tá realmente ensinando a gente. Ah, não desistir. Ah, não desistir. Siga seus sonhos. Quem sabe você consiga fazer um feat com uma pessoa que você admira no futuro? Olha, tudo é possível. Quando a gente ficou sabendo que esse feat iria acontecer mesmo, muita gente ficou muito estranho. Muita gente tá corrente na ideia. Ficou assim, não. A imagem dos dois associadas juntos, o Jay Park é uma pessoa que teve muitas controvérsias ao longo da carreira dele. Associado com a IU. Algumas pessoas não gostaram nem um pouco dessa junção dos dois. Muitas pessoas acharam que ela só iria lá pra emprestar a sua voz pra música, né? Ela só gravaria uma música com ele. Que não teria MV, que não teria promoção. Não seria realmente um single promocional pra alguma coisa. Mas o single veio aí para calar a boca de todo mundo que tá corrente. Porque sim, gente, a gente teve um MV maravilhoso em cima disso tudo. A gente não só teve um MV, tá, gente? A IU emprestou o programa dela bombadíssimo no YouTube, né? Onde ela entrevista diversas pessoas pra fazer uma sit-down interview de quase uma hora com o Jay Park. E não só isso. Eles cantaram Ganadara ao vivo e ainda fez uma rendição da música Yacht, do Jay Park. E ele de Strawberry Moon, da IU. Ou seja... A gente teve realmente muita promoção, muita coisa maravilhosa e muito conteúdo dos dois juntos. E, cara, é muito interessante que a história da música é sobre um cara que não é coreano, que ainda não domina a língua coreana, tentando ali conquistar a menina, tentando conversar com ela e fazer ela se apaixonar por ele, se comunicar com ela mesmo. E o interessante é que o nome da música Ganadara é como eles ensinam as crianças o alfabeto coreano. Então é como se ele estivesse aprendendo o alfabeto enquanto canta a música. E isso é muito legal. Esse trocadinho, né? Enquanto eles aprendem a língua do amor, ele aprende a língua coreana. Sim, a língua coreana. Isso é muito legal. E caixa muito com isso, porque ela é uma menina coreana mesmo, né? E ele é um coreano-americano. Então ele também sempre fala o tanto que foi difícil pra ele aprender coreano. E como a Isa falou, a galera rejeitou muito a ideia do featuring a princípio, pelos motivos dela ser a princesinha da nação e ele um cara mais controverso. Mas quando a MV foi anunciada, a galera ainda tava assim, gente, será que ela vai aparecer mesmo? Ou só vão emprestar a voz dela e tudo mais? E eles começaram a brincar com isso. Ele até trocou várias mensagens fofas com ela no Instagram, falando assim, Senhora Itayu, você apareceria no nosso MV, eu te dou aí 100 garrafas do soju que eu tô produzindo. E ela falou assim, não, 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 para de fazer esses comentários nada a ver, porque eu sou garota propaganda da Chemi Sur, que é o maior soju da Coreia, e eu não quero saber desses comentários me emprestando novos sojus, não. Então foi uma coisa que a galera ficou, vai, não vai, vai, não vai. E é essa a história do clipe, essa é a história do MV. Literalmente é o Jay Park ligando pra Ayu, você topa aparecer no nosso MV. Ela, ok, mas aí ela não vai. E eles começam a ter que bolar fake Ayus pra aparecerem, seja de papel. Ayu de papelão, Ayu de aniquim, e ela não aparecia até que ela aparece. E eles simplesmente cantam o dueto muito apaixonados um pro outro. E a galera ficou chocada com o tamanho da química dos dois. Era um feature que ninguém pediu, era um feature que quando saiu ninguém aprovou, e depois todo mundo ficou embasbacado. Inclusive todos os hitters foram silenciados por uma massiva de pessoas apoiando esse, não casal, mas esse duo. Então assim, muito foda tudo que eles conseguiram realizar em realmente subverter todas as expectativas que a galera tinha em cima dessa música. E obviamente nem precisamos dizer que essa música hitou, né gente? Hitou na Coreia. A galera está defendendo em massa esse MV. A galera está querendo imitar os looks da Ayu, fazer a franjinha e desfiar o cabelo que nem ela. Realmente hitou em todas as esferas na Coreia. E na entrevista que ele fez com ela, os dois rasgaram elogios um pro outro. Ela disse que ele inspira muito ela a não ser preguiçosa, afinal os dois fazem muitas coisas. Ela basicamente é uma atriz, cantora, uma das maiores celebridades da Coreia, e ela tem que administrar isso tudo numa vida só. Ele é dançarino, cantor, rapper, ele foi CEO de duas empresas, agora ele é CEO de outra. Realmente eles têm muita coisa pra fazer e pra administrar numa vida só. Serem celebridades multitarefas é algo que os une muito. E ela chegou a dizer que ele é um cara que motiva muito ela, que inspira muito ela. E ele é um cara que sempre rasgou elogios pra ela, obviamente. Ela é a mulher mais popular da Coreia, né? Ela é muito querida por todos os coreanos. Então, obviamente, a admiração dele por ela já era uma coisa que a gente sabia de muito tempo, mas a gente ficou muito surpreendente de saber o tanto que ela se inspira nele também. E ele chegou a dizer no programa, né, Pellet dela, no YouTube, que ele é um cara que busca sempre motivar as pessoas e fazer as pessoas sonharem. Então, assim, é mais ou menos isso, sabe? Ele é um cara que sempre pregou essa coisa de a gente correr atrás do sol, levantar a bunda da cadeira e fazer, porque um dia a gente chega lá e aí foi uma dessas pessoas, sabe? Tipo, quando ele deixou a EOMG e a Hire Music, inclusive ele tava nessa aí de se aposentar ou não, ele desistiu pra criar uma nova empreitada, e ele criou a More Vision, que é a empresa atual dele, e ele quer expandir mesmo. Ele chegou a dizer que as coisas na EOMG e na Hire Music estavam correndo tudo bem, ele já não precisava mais fazer parte daquilo ali. E agora na More Vision, ele quer realmente, tipo, expandir o reinado dele, continuar fazendo música, produzindo pessoas, claro, mas fazer coisa nova, como, por exemplo, a marca que ele tá agora promovendo, que é a marca nova dele, então ele realmente quer virar um empresário em vários outros nichos. Então, é muito louco de ver um menininho que saiu lá dos Estados Unidos, coreano-americano, sendo o único rapper coreano que saiu assinado a Rock Nation, e é uma coisa assim, tipo, que ele sempre sonhou tão alto, e a primeira vez que ele faz um single na nova empresa dele é com a pessoa que ele sempre admirou na Coreia, que ele jamais via a possibilidade de trabalhar junto. Irrita. O negócio cresce, é um sucesso. Simplesmente o debut single da empresa é um sucesso em toda a Coreia. Cara, e isso é uma coisa que inspira muito a gente, né? Vamos olhar pra história do Jay Park. Imagina se lá, no primeiro cancelamento que ele teve, que ele foi praticamente expulso, escorraçado da Coreia, se ele tivesse parado. Se ele não tivesse continuado. Ele não teria tudo que ele tem hoje. Ele não teria criado duas das maiores empresas de K-Rap. Ele não seria uma das maiores celebridades do mundo. Então, assim... E ele também não teria mostrado pra gente várias pessoas que ele chegou a conhecer e produzir, tipo, todos os maiores rappers coreanos. São amigos dele, produtores dele. Ele que ajudou. Ele que trouxe pra indústria. Atualmente, ele é chefe de pessoas como o Yu-Gi-Ohm, o JB. Ele produz talento atrás de talento. A gente tem um vídeo aqui falando como ele e o Psy realmente moldaram, subverteram tudo que a indústria da música, do K-Pop, representa. Então, assim, se ele tivesse parado lá atrás, ele não teria conseguido ser notado pela maior ídola dele. Idola da carreira dele. Sabe? E, assim, com isso eles não terem feito uma parceria que deu pros dois uma das maiores músicas da carreira de ambos. Então, é muito louco pensar isso. E pensa também, tá? A Yu, no início da carreira dela, ela foi rejeitada por mais de 20 empresas. 20. 20. 20. E o debut dela não foi muito aclamado, não, tá, gente? A galera não gostou muito. Ela era muito criticada na época. Imagina se ela tivesse desistido na primeira empresa que disse não. 20. Ou então, se depois que ela debutou, quando ela foi super criticada, imagina se ela tivesse desistido ali. 20 empresas, gente. 20 empresas, a maior artista da Coreia. Pelo menos 20 nãos antes do nosso sim. Então, é super comum isso, sabe? É super normal. Esse vídeo é um vídeo de esperança. A gente quis fazer uma análise esperançosa. Não é o tipo de vídeo que vende. Aqui no YouTube a galera quer saber de sangue e lágrimas. Trista polêmica, né? Exatamente. A galera não quer saber de esperança. Mas sim, gente. Às vezes, se a gente trabalhar o bastante, a gente pode fazer com que a pessoa que a gente mais admira ou uma delas note o nosso trabalho e a gente realize mais um sonho. Tipo, a Yu realizou um sonho do Jay Park. E o Jay Park fez por merecer também que a Yu notasse ele. Então, é isso, gente. Não desistam dos seus sonhos. Corra atrás dele. Faça que nem o Jay Park e que nem a Yu também. Não desista. E cala a boca dos haters quando eles dizem que aquilo não é pra você. Porque, olha, a Galena Dara tá aí pra provar que é pra você sim. Então, é isso, gente. Se você não escutou essa música, vai lá escutar. Se você não conhecer a história deles, vai lá ver os perfis solos que a gente tem no canal. Só digitar Jay Park, Natizia TV, a Yu e Natizia TV, que tem uma porrada de vídeo deles. E é isso. Um beijo. Anião.